Você já notou gordura nas suas fezes? Esse sinal pode indicar que algo não está funcionando corretamente no seu sistema digestivo. No vídeo de hoje, vamos explicar o que é a gordura nas fezes, suas causas, os sintomas relacionados, e como tratar esse problema de saúde. Fique conosco para descobrir se você deve se preocupar e como cuidar melhor do seu sistema digestivo. Aproveite e inscreva-se no nosso canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas para mais conteúdo sobre saúde. O que é gordura nas fezes? A presença de gordura nas fezes, conhecida como enxatorreia, ocorre quando o sistema digestivo não consegue absorver corretamente as gorduras dos alimentos. Como resultado, essas gorduras são eliminadas diretamente nas fezes, dando a elas uma aparência oleosa ou brilhante, com cheiro desagradável. Além disso, as fezes podem ser mais volumosas e flutuarem na água do vaso sanitário. Causas da gordura nas fezes. A má absorção de gorduras pode ser provocada por várias condições de saúde, incluindo Doenças pancreáticas. O pâncreas produz enzimas essenciais para a digestão das gorduras. Condições como pancreatite crônica ou câncer de pâncreas podem reduzir a produção dessas enzimas. Doença celíaca. Nessa condição, o intestino delgado reage ao glúten, prejudicando a absorção de nutrientes, incluindo gorduras. Síndrome do intestino curto. Após a remoção cirúrgica de parte do intestino, a área de absorção de nutrientes é reduzida, levando à má absorção de gorduras. Fibrose cística. Afeta o pâncreas e outros órgãos, resultando em má absorção de gorduras. Doenças hepáticas. O fígado é responsável pela produção da bile, que ajuda a digerir as gorduras. Doenças que afetam o fígado, como cirrose, podem causar chatorreia. Problemas na vesícula biliar. A vesícula biliar armazena bile, que é necessária para a digestão das gorduras. A obstrução dos ductos biliares pode impedir a liberação adequada de bile, levando à gordura nas fezes. Sintomas associados. Além das fezes oleosas ou brilhantes, outros sintomas podem estar presentes, dependendo da causa subjacente. Diarreia crônica. Fezes moles, frequentes e volumosas. Perda de peso involuntária. Devido à má absorção de nutrientes. Dor abdominal. Principalmente se estiver relacionada a problemas pancreáticos ou biliares. Inchaço e gases. Indicam má digestão de alimentos. Fraqueza e fadiga. Resultantes da deficiência de nutrientes essenciais, como vitaminas lipossolúveis A, D e IK. Diagnóstico. Se você notar gordura nas fezes, é importante consultar um médico para identificar a causa. O diagnóstico pode incluir. Análise de fezes. Testes laboratoriais podem confirmar a presença de gordura nas fezes. Exames de sangue, para verificar problemas no fígado, pâncreas ou deficiência de nutrientes. Testes de função pancreática. Avaliam a produção de enzimas digestivas. Exames de imagem, como ultrassonografia, tomografia ou ressonância magnética, que podem detectar problemas no pâncreas, fígado ou vesícula biliar. Tratamento da gordura nas fezes. O tratamento depende da causa subjacente da eixatorreia. As opções incluem. Suplementação de enzimas pancreáticas. Em casos de insuficiência pancreática, as enzimas podem ser prescritas para ajudar na digestão das gorduras. Mudanças na dieta. Limitar a ingestão de gorduras pode aliviar os sintomas, principalmente enquanto o problema subjacente está sendo tratado. Tratamento da doença de base. Doenças como a celíaca exigem a exclusão do glúten da dieta, enquanto problemas na vesícula biliar podem requerer cirurgia ou tratamento medicamentoso. Suplementação de vitaminas. Para evitar a deficiência de vitaminas lipossolúveis, A, D, I e K, pode ser necessária a suplementação vitamínica. Complicações possíveis. Se a gordura nas fezes não for tratada adequadamente, pode levar a complicações, como Desnutrição. A má absorção de nutrientes essenciais pode causar perda de peso, fraqueza e problemas de saúde. Deficiência de vitaminas. A falta de absorção das vitaminas lipossolúveis pode resultar em problemas como ossos fracos, problemas de visão, distúrbios de coagulação sanguínea e maior suscetibilidade a infecções. Dano ao intestino. Algumas condições podem agravar-se com o tempo e causar danos permanentes ao intestino ou outros órgãos. Prevenção e cuidados. Embora algumas causas de gordura nas fezes não possam ser prevenidas, como doenças genéticas ou crônicas, há maneiras de reduzir o risco de desenvolver eixatorreia. Manter uma dieta balanceada. Consumir uma dieta rica em fibras, com proteínas magras e fontes saudáveis de gordura. Controlar doenças crônicas. Seguir as recomendações médicas no tratamento de doenças hepáticas, pancreáticas ou intestinais. Evitar consumo excessivo de gorduras, principalmente gorduras saturadas e trans, que são mais difíceis de digerir e podem agravar o problema. Monitorar sintomas. Caso tenha uma condição que afete a digestão, fique atento a alterações nas fezes e busque ajuda médica rapidamente. A gordura nas fezes pode ser um sinal de que algo está errado no seu corpo, e identificar a causa é fundamental para um tratamento adequado. Se você notar alterações nas suas fezes ou outros sintomas, não ignore. Procure um médico para investigar o que está acontecendo. Gostou do conteúdo? Se sim, inscreva-se no canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!